Olá, esse é o nosso vídeo número 4 da série de Keycloak. Aqui no canal eu sou o Pedro Ross, do Gilgivali. E hoje eu vou mostrar aí como é que a gente configurou o banco de dados MySQL, ou MySQL, 8, aqui no Keycloak, certo? Porque o Keycloak já vem por default configurado o banco de dados em memória H2, e ele armazena esses dados em algum arquivo lá dentro que fica funcionando. Mas isso em produção não é muito viável. Então você vai poder alterar esse banco de dados seu, do H2, que é um banco de memória, para um outro banco relacional. Poderia ser o SQL Server, o Oracle, o MariaDB, ou o Postgres, o MySQL também, tá certo? Então vamos utilizar o MySQL. Os pré-requisitos são o Keycloak instalado, que a gente instalou na aula número 2, vídeo 2. O Java é 1.8, e o MySQL 8 instalado aí na sua máquina, certo? Esse script vai estar na descrição do vídeo, como nos anteriores. E é isso aí. A primeira coisa que você vai precisar fazer é ir aqui no site do MySQL, e fazer o download do Conector 8. Esse cara aqui, Conector 8, se eu escolher esse sistema operacional aqui, geralmente eu utilizo a plataforma independente aqui, para poder pegar o JAR, que é um JARzinho, que vai fazer essa conexão do sistema nosso, o JTBC, usando o JTBC, usando essa conexão com um banco de dados. Com o MySQL, no caso, certo? A gente precisa dele, e colocar ele como um módulo, que a gente vai mostrar agora. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é logar no MySQL. Usando aqui o root. Estou logado. Não tem o database de Kikloak aqui dentro. E também... Não tem o usuário para o Kikloak aqui. Poderia usar o root, mas como padrão a gente precisa utilizar, criar... um usuário novo, para esse banco de dados, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o usuário. Vou chamar o usuário de Kikloak. Em qualquer host. Aqui vem uma parte importante. Aqui, o usuário precisa ser criado com esse tipo de password, tipo o MySQL Native Password. Certo? Porque a versão 8, ela vem com outro tipo, que é o char 7.2. É, o char 2. E se a gente criar ele com um padrão, o Kikloak vai tentar conectar, ele vai dar um erro de Enable to load authentication plugin caching char 2 sh2 password. Então a gente precisa criar ele com o que era utilizado nas versões anteriores, certo? E aqui, a nossa senha. Ele pede uma letra maiúscula e um caractere especial. Essas são as regras que o MySQL já vem cadastrado nele, já vem por default. Então se eu tentasse criar uma com menos de 8 caracteres sem caractere maiúscula, sem uma caractere especial, ele ia dar um erro de certo. Por isso que eu estou colocando essa senha. Opa! Deixa eu copiar aqui. Deixa eu fazer alguma coisa errada aqui. Create user, Kikloak, identify, 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 foi um erro de typo ali, de tipo. A próxima coisa que a gente precisa fazer é criar um database. Aqui também tem uma sacada. Database. O nome do database é... Kikloak. A gente precisa setar esse character set para o tf8. Com esse cara aqui. Collate. Também o tf8. Unicode. Ci. O que acontece? Por padrão, ele vai vir com outro tipo de charset, que não permite que uma row tenha um determinado tamanho. E existe um script do likibase do Kikloak, que ele vai tentar criar uma row, criar uma coluna, e lá nessa script deles eles colocam um tamanho de 4000, que não é o suportado pelo padrão aqui. Então, se a gente criar esse cara com o tf1code.ci e o tf1code.ci, ele vai deixar isso acontecer. Então, a gente vai conseguir fazer com que esse row permita esse tamanho de row, certo? Se eu não tiver nada errado, isso aqui deve funcionar. Beleza? E agora a gente precisa dar o grand. We have those privilégios. A tabela do Kikloak. Para qualquer app, para, perdão, para database Kikloak, para qualquer tabela. Para o usuário, certo? Kikloak. Certo? A gente pode sair daqui, a gente pode logar com o Kikloak. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos aqui a tabela Kikloak, certinho, configurado. Tá, uma coisa. Agora a gente vai vir aqui na pasta do Kikloak. Tá vendo? E a gente vai fazer toda a configuração pelo J-Boss CLI, que é o recomendado. Existem três maneiras de você fazer uma alteração dos files de configuração. Então, um editamos eles manualmente, que não é recomendado, no caso de falha humana. O outro é utilizando o CLI, que é o que a gente vai utilizar. Ou o painel de controle, que é um painel web, que também poderia ser utilizado aí. Para a gente utilizar esse cara aqui, a gente só precisa entrar no BIM e executar o J-Boss CLI. No meu caso, que é o Windows, eu não estou usando o Linux, estou usando o Linux, então é o SH. Primeiro, a gente não precisa conectar, a gente vai criar um módulo. O módulo é isso daqui. Como a gente editou anteriormente, ele é baseado no Wildfly. Então, a gente tem uns módulos aqui, o System, o Layers, todos os módulos, já vê, Centro, Gevax, e os módulos aqui, Cloak. Criar o Google, Potos, OpenShift, Org, Crips, J-Boss, AS, Prodú, Prodú, Prodú. Certo? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar criar um módulo novo com o MySQL cadastrado. Ele vai ficar aqui dentro, de módulos, System, Layer, Keycloak, com. Ele vai ficar aqui dentro aqui. Certo? Então, para isso, a gente vai criar aqui, ó. Então, vai ser o módulo, add, vou adicionar. O name é com.mySQL. Ele tem algumas dependências, que é do javax.api. E o javax.transaction.api. Ele vai precisar dessas duas dependências para utilizar o conector. o resources, que é o jar que a gente fez do download. O meu está aqui, ó. Certo? E o dir, que é onde a gente vai colocar. Que é onde? No. Na pasta do modus. System. Layers. Keycloak. Certo? Se a gente digitou nada errado aqui, isso aqui deve funcionar também, opa, ele não achou o, ah, tá, a gente precisa sair de um aqui, ó, que a gente tá na pasta padrão, a gente tá vendo o BIM, ó lá, beleza, vamos ver se foi certinho aqui, não tinha mais QL, agora tem, ele tem o módulo XML e o mais QL aqui, o conector que a gente usa o load, a gente abre o editor de texto aqui, ele tem as dependências e o jarzinho aqui, tudo certinho, beleza, agora, próximo passo, né, é, iniciar o, o, esse cara, o QCloak, certo, então aqui a gente tá iniciando ele, Toda configuração do QCloak, ele fica dentro do, no caso, quando a gente tá usando o stand alone mode, ele fica aqui dentro, configura aí, e tem aquele aqui, o stand alone XML, se a gente abrir ele, e pesquisar por driver, a gente vai ver que ele tem só um driver configurado, que é o driver do H2, a gente precisa, então, configurar o driver do MySQL, certo, vamos sair daqui, para configurar o driver, a gente precisa se conectar aqui no CLI, a gente tá conectado, a gente precisa ir até o subsystem do datasource, e criar um driver novo, coincidindo com o nome do driver, dar um add nele, e colocar as coisas lá dentro, como o driver name, que tem que ser o mesmo que a gente colocou de fora, o driver mode name, e o xadatasource class, que é onde fica o datasource dentro do pacote do MySQL, tudo isso aqui, vai estar no script lá, para você contactar lá, se você quiser, beleza, então se a gente vier aqui, aqui já foi criado um driver novo, com o MySQL, a gente precisa desabilitar o datasource aqui, ele está habilitado aqui, o datasource clock.ds, que tem o H2, a gente vai precisar remover ele, ele vai pedir para fazer o reload, só que primeiro a gente precisa criar o datasource novo, então, subsystem, datasources, que é datasource, cloak, dois pontos, remove, ele vai pedir para fazer o reload, só que primeiro a gente precisa criar o datasource novo, do MySQL, que é, aqui é só você vir aqui ó, datasource, add, add, o name, aqui, cloak, ds, enable, true, max for size, 30, máximo de conexões, o password, o username, para conectar, o driver, o driver, que a gente acabou de, criar, certo, esse cara aqui já estava, como default, vou deixar, como true, e a URL de conexão, que é, jdbc, .sql, 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 o cara que a gente criou, Lá Lembra? A gente criou o datasource E que a gente criou O database E Ele sente no qualquer escário aqui Use ssl false Ele vai Reclamar Ele vai dar um pau Ele vai falar que tem que ter Ou configurar o ssl Que por default é true Daí terei que configurar o ssl Ou então A gente coloca como for Se ele aceita que a gente não Configure o ssl para esse cara aí Ah, faltou jogar Ending Ending Que é obrigatório Que é Java Dois pontos De boss Data Sources Barra Aqui Click Coloque Desce Beleza A gente precisa dar o reload aqui Aqui ó Ele já está começando a aplicar O change log Do leak base Dentro do nosso MySQL Lá dentro da nossa tabela Da nossa database Do click lock Ele vai criar as tabelas Ele está criando as tabelas lá Isso demora um bom tempo Tempo razoável Assim Enquanto isso Eu vou te mostrar Uma outra coisa aqui Que é Esses SPIs aqui Ele tem um deles Das conexões Das conexões com O JPA De configuração Isso aqui são as configurações Que ele utiliza Então por exemplo A gente pode A default A gente poderia criar uma outra Para o nosso Nosso novo Data search Criar um novo Data search Mas como a gente Utilizou o mesmo nome A gente não precisa mudar Esse cara aqui É se ele vai Inicializar Empty ou não Se ele vai Aceitar A inicialização vazia Se ele vai fazer A inicialização Das tabelas vazias Default é true A estratégia de migração É update A gente poderia mudar Esquipo manual E obrigatoriamente Aqui deveria ser False Certo E aqui É onde estão Os scripts Do De exportação Para criar tabela E etc Então isso aqui Seria o que poderia Ser mudado Bom Já iniciou aqui O O Keycloak inteiro Vamos ver se tudo Certo aqui Como a gente Criou um cara novo Ele Matou O nosso Usuário administrador Então a gente Precisa criar um novo Aqui Beleza Beleza Tudo certo Então Tudo configurado Certinho A gente pode olhar Aqui dentro Aqui Todas as tabelas Criadas aqui dentro Então é isso aí Você viu que é muito fácil Tirando Uma outra configuração Mais longa Mas nada muito complexo Seguindo os scripts É sucesso Não tem nenhum erro E é isso aí Até a próxima Valeu Falou Tchau